Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de conhaque, aquele toque em teu setim Que coisa, adolescente, gamezinho Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita E a aeromoça, sexifica mais menina Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque, Beatle, I wanna hold your hand Aquele toque, Beatle, I wanna hold your hand Aquele toque, Beatle, I wanna hold your hand Ê, 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 Ê Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, música Medo de Avião, Belchior, uma versão mais simples Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de balada jovem Pra baixo, baixo, cima, baixo, acentuada e puxa pra cima Só isso Na primeira parte da música, a gente vai chamar de parte A A gente vai fazer esse ritmo A gente vai fazer esse ritmo Uma vez em sol maior Uma vez em ré maior Duas em mi menor Uma em dó maior Uma em dó maior Uma em ré maior Depois uma em si menor Vou fazer o si menor assim sem pestana Pra quem é iniciante E pra quem já toca mais tempo pode fazer o si menor assim com pestana Depois a gente vai fazer uma batida no lá menor e uma no ré Só isso Depois uma vez em sol maior Uma em ré maior Duas em mi menor Uma em dó maior E uma em ré maior Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de conhaque Aquele toque em teu setinho Que coisa adolescente Próxima parte Bom, agora a gente vai fazer um intervalo A gente faz o ritmo duas vezes em sol maior Duas vezes em lá maior Duas em lá menor Duas em ré maior Duas em ré maior Agora a gente faz quase a mesma coisa Duas em sol maior Duas em lá maior Duas em lá maior Uma em lá menor Uma em ré maior Uma em ré maior Então o intervalo vai ficar Duas em ré maior Uma vez em Mi menor com sétima maior Basta tirar o dedo 3 e colocar o dedo 1 aqui atrás Depois uma vez em Mi menor com sétima Basta tirar o dedo 1 Uma vez em Mi menor com sétima e sexta Basta arrastar o dedo 2 para casa 4 Uma vez em Dó maior Uma em Lá menor E duas vezes em Dó maior Então a ponte vai ficar Bom, agora a gente repete a parte A E depois a gente repete essa ponte de novo Então vai ficar Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso Você já não grita E a aeromoça Sete se fica mais bonito Bom, antes de passar para a próxima parte Para quem tiver interesse em adquirir o nosso ebook com os ritmos e acordes que a gente usa aqui na tela E músicas para praticar Ele pode ser comprado através desse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo Bom, agora a gente repete a parte A E no final a gente faz o ritmo uma vez em G maior E uma vez em D maior Então essa parte vai ficar Foi por medo de avião Eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora o que eu faço Todo mundo compreende Próxima parte A gente vai chamar de parte B A gente faz o ritmo Uma vez em G maior Uma vez em D maior Duas vezes em Mi menor Uma em D maior Uma em D maior Duas em Si com sétima e quarta Uma em D maior Uma em D maior Duas em G maior Duas em G maior Duas em G maior Duas em G menor Duas em G maior E a gente finaliza em G maior Agora o que eu faço Todo mundo compreende Aquele toque Bito I wanna hold your hand Aquele toque Bito I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand que se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos desse estilo